Música O governo decidiu prorrogar até o final do ano a redução do IPI para automóveis e caminhões. Com isso, os carros 1.0, por exemplo, que representam a metade das vendas, permanecem com a alíquota em 2%, índice que passaria para 3,5%. A medida foi anunciada no sábado 30 de março, apenas dois dias antes do prazo final previsto para o aumento do imposto, que seria nesta segunda-feira, dia 1º de abril. Segundo o gerente de vendas, as alíquotas variam de acordo com as características dos veículos. Ele lembra que até 31 de dezembro de 2012, o IPI estava zerado ou reduzido nas concessionárias e em janeiro já houve um aumento, que seria o primeiro de três previstos para este ano. Agora, nada mais de alteração e o mercado espera melhorar as vendas. Esse aborto do IPI, as montadoras também entram com as promoções dela. É taxa zero de juros, é um IPVA grátis. Então agora nós vamos começar com novas promoções, além da linha 2014. O economista explica que essa política do governo de desonerar a indústria para manter a atividade econômica vem desde a crise financeira de 2008. Mas ele acredita que o resultado não tem sido bom e que a medida é questionável. É um modelo que se sustenta pelo consumo da população. Primeiro que a população já tem um nível de endividamento alto. Segundo que não dá para você prever que tanta gente possa ainda comprar carro para manter a atividade econômica. Eu acho que o governo deveria adotar um outro modelo, já está na hora de se adotar um outro modelo que não seja pelo endividamento da população. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho